Música Caros alunos, eu sou o professor Paulo Roberto Secola. Hoje nós estaremos aí conversando um pouco e explanando algumas coisas referentes à unidade 1 da disciplina de projetos. Nesta unidade nós iremos ver toda a parte conceitual do projeto, o que é um projeto, a história do projeto, ciclo de vidro do projeto e assim por diante. Então neste momento nós estaremos levando a você a definição e como funciona a parte de projetos. Projetos não é só utilizado apenas na iniciativa pública ou privada, não se tem um parâmetro dizendo qual delas seria mais utilizado. Todas as áreas utilizam o projeto. O projeto é algo que nos norteia para a realização de algumas atividades, principalmente na área pública ou na privada. Quando nós queremos fazer um desenvolvimento, implantar uma atividade. Então nós podemos dizer que o projeto é utilizado por vários tipos de pessoas, por pessoas comuns, por pessoas das mais diversas áreas, das mais diversas formações. Ele é relevante para nós alcançarmos os objetivos, as metas, fazermos evoluções dentro da área pública ou da área privada. Principalmente na área pública, quando nós vamos se utilizar de um dinheiro, nós vamos se utilizar de uma verba pública que veio do Estado ou da União. Para que ela seja utilizada de forma correta, que ela seja utilizada dentro do que a comunidade precisa. Então o projeto pode ser nas mais diversas áreas, na área de saúde, na área de pavimentação, na área urbana, na área escolar. Vai depender do que? Do que o gestor dependa fazer dentro da sua cidade, dentro do seu Estado, dentro do país. Que ele precise aplicar esse numerário, que ele precise desses recursos. Então o projeto nós podemos dizer que ele é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Então ele vai ter um início, ele vai ter seu desenvolvimento e ele vai ter um fim. Consequentemente com isso nós vamos ter toda uma parte conceitual de idealização desse projeto. Onde esse projeto ele será idealizado, o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, quais são os recursos que eu irei utilizar. São recursos em sua grande maioria monetários, humanos, quais são os recursos. E esse projeto ele vai me dizer para onde eu quero ir, de que forma eu quero ir. Então ele vai também me fornecer quem vai fazer, quais as etapas, quem é responsável pelas etapas. Será montada toda uma equipe de trabalho para o desenvolvimento do projeto. Dentro disso, caros alunos, vocês já devem ter visto falar, escutado, falar de vários projetos públicos. Um exemplo legal aqui de citarmos é alguns projetos, vamos dizer lá, que nem o projeto Tamar, que cuida das tartarugas. Eles recebem um dinheiro, eles recebem uma demanda, se tem uma demanda feita pela comunidade, pelo Estado, muitas vezes, é montado esse projeto, é idealizado toda a parte conceitual dele, toda a parte de desenvolvimento. É realizado todo um processo de desenvolvimento dele junto à comunidade, junto ao local onde ele é aplicado. Então cada projeto ele vai ter uma realidade específica, vai depender das necessidades do município, da necessidade do Estado. Vamos pegar para a área pública, qual que é a necessidade da empresa, é um desenvolvimento de um produto novo, é uma ampliação, é uma melhoria de toda a estrutura produtiva. Isso vai depender de quais são as diretrizes que dentro da empresa nós iremos realizar perante o processo de projetos. Então o projeto ele tem toda uma fase inicial de elaboração, onde nós vamos primeiro discutir as ideias dentro da equipe. Muitas vezes essa equipe ela será composta por profissionais multidisciplinares, não são apenas profissionais daquela área que eu quero realizar o projeto, mas eu preciso ter outras pessoas para ter outras visões também dentro desta fase conceitual. Então onde nós vamos buscar soluções, respostas, nós vamos realizar todo um planejamento, fase em que são finalizadas as etapas da elaboração. Então será planejado como que eu vou fazer o projeto, de que forma eu vou desenvolver. Nós teremos reuniões das equipes, onde essas equipes irão debater os acontecimentos. Então toda essa parte nós estaremos elaborando um projeto. Então consequentemente com isso eu já sei qual será o meu norte dentro do projeto. Eu sei que dentro da administração pública ou da privada isso tem que ser feito de forma muito relevante. Porque eu posso alterar o projeto ao longo do tempo? Posso. Eu posso descontinuar ele a qualquer momento? Posso. Então um projeto não quer dizer que eu montei ele e ele vai ter uma continuidade finita. Eu vou levar ele até o fim. Eu posso descontinuá-lo também. Eu posso realizá-lo em toda a sua plenitude. Eu posso alterá-lo durante todo o desenvolvimento. Nas reuniões ou quinzenais semestrais. Semestrais vai depender do tamanho e do formato que o meu projeto e da importância dele perante a comunidade ou perante a empresa. Que eu realizarei as reuniões. Posso realizar alterações? Posso realizar modificações no andamento do projeto? Posso. Assim como podemos chegar numa definição, o projeto não tem mais interesse, o projeto não tem mais relevância para a empresa privada ou para o município naquele momento. E realizar a descontinuidade dele, interromper ele naquele momento e ele não ser mais realizado, não ser mais levado à frente. Então essa fase do planejamento também é muito importante, porque é aqui que nós vamos determinar muitas fontes e muitas diretrizes, como o uso do projeto na área pública. Por que eu posso usar ele? De que forma eu vou usar? Eu vou usar ele para estabelecer, realizar norteamentos, realizar soluções de problemas dentro de uma autarquia pública, dentro de uma esfera pública. Então eu preciso levar algo para a sociedade. Ah, é a pavimentação de um determinado distrito ou de um determinado bairro, uma determinada rua da cidade. Ela precisa de um recapeamento, ela precisa ser asfaltada, é uma rodovia que dá acesso a áreas do interior para escoamento de safra. Eu preciso melhorar esses acessos. Em cima de tudo isso, como demanda recursos, tanto financeiros como humanos, de dentro das autarquias, que irão realizar isso? Nós precisamos realizar um projeto, porque eu preciso dar um destino para o dinheiro, eu preciso dizer de que forma ele vai ser executado, quais são os prazos de execução, quem são os responsáveis. Realizar todo um processo de acompanhamento desse projeto e seu desenvolvimento dentro de toda a sua plenitude. Nós podemos perceber que muitas vezes nós estamos norteando para algo diferenciado, mas nós podemos usar dentro, tanto na área pública, em uma associação, para uma construção de uma creche, eu preciso fazer um projeto. Uma biblioteca para uma escola do município, precisa-se fazer um projeto para a captação dos recursos, muitas vezes. Então, o projeto não é apenas para mim solucionar um problema, eu posso fazer um projeto para o município, para mim captar recursos para trazer para o município, quando eu preciso de recursos financeiros e não disponho disso também. Então, ele tem N fatores que acabam circundando a atividade do projeto. E com isso, nós temos ali também toda uma questão onde nós podemos realizar ele e realizar de uma forma onde ele seja a melhor forma possível adaptado à comunidade. Por isso que eu já falei lá para vocês no início, que o projeto não vai ser composto por pessoas de uma única área. Eu posso compor ele por, imprescindivelmente seria, ou melhor dizendo, a melhor forma seria ele ser multidisciplinário, eu ter pessoas de várias áreas da empresa, no caso do município, de vários setores, esfrutar essas pessoas, esfrutar a comunidade, no caso da área pública. Eu posso ter um projeto para um desenvolvimento de um novo posto de saúde, ou de uma melhoria dentro das unidades de saúde, eu vou realizar um projeto. Por quê? Porque eu vou ter uma questão financeira que envolve. Eu vou ter uma questão estrutural que é do atendimento à população. Eu vou estar buscando a solução de uma dificuldade que a minha população encontre. Então, nós teremos ali um aumento, muitas vezes, um projeto para aumento de um salário do servidor público. Eu preciso fazer um projeto porque eu preciso contar para a comunidade, eu preciso contar para quem vai julgar essa lei, de que forma eu vou buscar esse recurso, de onde vai sair esse recurso. O que pode ser deixado de fazer por causa desse recurso. Então, tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado. Toda a etapa dentro de uma área pública, se eu não planejar ela de forma adequada, não acompanhar, não desenvolver ela, eu posso gerar impactos que venham a deixar meu projeto inconsistente. E, consequentemente, ele ter uma descontinuidade muito prematura. Porque nós não queremos descontinuar ele por uma falha do projeto. Nós vamos descontinuar ele caso aquilo não seja mais necessidade, principalmente na autarquia pública. Ou eu tenha interferências do ambiente externo que eu não possa prever, que eu não possa mais dar continuidade a ele. Digamos lá, eu esperava uma verba do governo federal para realizar aquele determinado projeto. Consequentemente, eu não tenho mais essa verba. Ah, estamos passando por um processo de contingenciamento, como nós estamos hoje, nos dias atuais. Muitos projetos podem ser descontinuados, paralisados, para serem dados, restartes nele, possivelmente no futuro, ou muitas vezes vão ficar no estecimento, sendo descontinuados de forma integral. Mas, com tudo isso, nós precisamos ter todo um realizamento de um planejamento. E esse planejamento vai me gerar os projetos dentro dele para a realização das etapas. Contudo, dentro disso, nós começamos a ter todo um esforço gerencial para o desenvolvimento. Nós vamos ter que ter uma pessoa que vai tomar conta desse projeto, ele vai gerenciar as reuniões, ele vai gerenciar todo o planejamento, acompanhamento, desenvolvimento. Ele vai ser o responsável por reunir a equipe. Então, nós precisamos de um responsável também pelo projeto. Um projeto, ele não é algo que eu vou chegar e colocar para uma equipe e dizer, faço. Não, eu preciso ter um líder nessa equipe, uma pessoa que vai ficar responsável por esse projeto e os demais membros que vão orientar, argumentar, debater com esses indivíduos que fazem parte da equipe, com o gestor do projeto, para que ele seja planejado e executado da melhor forma possível. E também, pessoal, que ele atenda toda a perspectiva dentro dele. Nós sabemos que se nós falarmos um pouco, que nem vocês têm lá no livro, a história dos projetos, vocês vão ver que ele não é de hoje. E que nós já fazemos ele inconscientemente, muitas vezes, nas nossas casas. Ele já vem lá da antiguidade, da Roma Antiga, do Egito, onde já se faziam planejamentos para construções das obras, sem por diante. E ele vem evoluindo e tomando corpo através dos anos. Consequentemente, com isso, nós começamos a ter alguns conteúdos que devem estar presentes dentro do nosso projeto. Então, se nós pegarmos ali, nós vamos ter lá, nós podemos usar esse projeto dentro desses conteúdos, que seria a parte conceitual do projeto, eu saber o que eu vou fazer, o desenvolvimento e a conclusão do projeto. Dentro disso, nós podemos usar dentro da área pública, dentro do município, dentro do estado, para as mais diversas áreas. Eu posso usar para todas as áreas, para a área de saúde, meio ambiente, para a área de segurança pública, pavimentação e assim por diante. Tudo vai demandar um projeto. Independente do tamanho que ele seja, ele tem sua importância. Nós temos que dar uma importância para esse projeto. Dentro disso, nós começamos a entrar dentro do ciclo de vida. O que seria o ciclo de vida do projeto? É mais próximo de uma estrutura, de uma estruturação dele. Onde nós temos ali o início ou conceituação. Então, o que é esse início ou conceituação? É o conceituar, eu dizer para que esse projeto vai ser feito, qual que é a relevância, a justificativa dele, por que eu quero fazer ele? O que ele vai trazer de benefícios para a comunidade? O que ele vai trazer de benefícios para o município? A mesma coisa é pegar ele dentro de uma empresa da iniciativa privada. Por que eu quero fazer isso? Eu tenho que justificar para os diretores, para os acionistas da empresa, qual que é a relevância de eu desenvolver aquele projeto? O que ele vai me trazer de retorno? No caso nosso, na iniciativa pública, o que ele vai trazer de retorno para a minha comunidade, para o meu município, para o meu estado, para o meu país? Dentro disso, nós iniciamos juntando todas as informações necessárias para o desenvolvimento e solução daquela determinada atividade. Após isso, nós começamos a etapa do planejamento. Será planejamento, montado, projeto e planejado. Como que eu vou fazer? Quem vai ficar responsável por cada etapa do projeto? Quem vai ficar responsável por determinadas execuções? Após o planejamento, eu estou praticamente com a estrutura conceitual do meu projeto pronta. Consequentemente, com isso, quem que vai executar? Aqui eu vou determinar também quais são as execuções, de que forma ele vai ser executado e quais são os prazos dessa execução. Nós temos que lembrar que o projeto, ele não é contínuo. Ele não é por tempo indeterminado. Ele tem um limite, ele tem uma vida. Então, ele é um processo temporário. Então, eu vou realizar o projeto, eu terminei a execução, ele não será mais mantido, ele será descontinuado. Consequentemente, eu tenho todo esse processo de execução. Após o processo de execução, como eu já falei para vocês, nós vamos ter todo o monitoramento ou acompanhamento do projeto. Todo esse acompanhamento, ele será realizado de uma forma conceitual, onde nós vamos fazer reuniões periódicas. Nessas reuniões serão debatidas as etapas do projeto, serão feitos ajustes dessas etapas, possíveis modificações, reestruturação do meu planejamento. Nem tudo eu posso ou consigo prever antecipadamente. Terão atividades, terão ocorrências que irão impactar durante todo o processo desenvolvimento desse projeto, fazendo com que eu tenha que ter retroações novamente para que eu possa realimentá-lo, reestruturá-lo e redirecioná-lo. Consequentemente, após eu conseguir concluir toda essa parte de monitoramento, acompanhamento, execução e produção do projeto, eu chego na sua conclusão. Eu chego no período onde nós realizamos a finalização da nossa atividade. Nós chegamos à solução plena do que foi disposto dentro do projeto. Eu concluo o meu projeto. Vamos dizer lá, a construção de uma praça. Eu fiz um projeto para construir uma praça, para atender uma determinada comunidade em um determinado bairro. Quando eu terminar essa praça, estiver na inauguração, estou na conclusão do meu projeto. Eu concluí o meu projeto e eu vou fazer dentro dessa conclusão todo um aparato de como ele foi desenvolvido. E, lógico, vou determinar e esclarecer de que forma ele foi feito e colocar ali quais foram os resultados obtidos dentro dessa atividade. No caso da praça, como eu dei o exemplo, seria a conclusão dela em entrega para a comunidade. Pessoal, então dentro disso nós temos todo o aparato de projetos. Com isso, vocês já começam a partir para a próxima unidade. Bons estudos. Leiam a unidade 1 do livro com atenção e postem suas dúvidas. Obrigado. Leiam a unidade 1 do livro com atenção e postem suas dúvidas.